É Lá Eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Um eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Orgulho Rupes é barqueiro O original Ela num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais Orgulho de lá, orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que eu tente em outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós 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 Não vai ser nós